A doença, ela tem marcadores muito claros, né? E a gente tem que se prevenir. E queria saber, como é que foi suas experiências, então, aí fazendo o spa? Não, o spa, eu fugia do spa. Tinha um cara lá que fazia tráfico de pizza, né? No spa, acho que tinha que tomar uma, podia tomar uma ou duas Coca-Cola, um negócio desse. Você chegou a ficar quanto tempo no spa? Eu cheguei a ficar, acho que foi um mês, dois meses. Falei, pô, isso aqui não é pra mim, eu não consigo ficar preso. Mas morou lá dois meses? É, entendeu? Eu ficava lá treinando, a gente montou uma academia, montou um campo, montou tudo. E convivendo com todo mundo. É, pra saber o que era, o que não era tudo. Isso foi logo no começo, acho que foi lá pra, não sei se foi em 90, foi em 99, foi em 2000, um negócio desse. Mas foi uma loucura, cara, fazer aquilo, aquela coisa toda. Tanto que eu tinha um traficante lá de pizza, que a gente comia pizza quase todo dia, entendeu? Então, é interessante que o spa não foi inventado pras pessoas emagrecerem, né? O spa foi inventado pras pessoas controlarem a ansiedade, melhorar, se recuperar, né? E aí depois, como observavam que algumas pessoas perdiam peso, começou a criar esse boom de que era pra isso, né? E aí eu queria até fazer essa ligação de que normalmente a pessoa fica ali uma semana, 15 dias, né? Um pouco parecido quando você vai se aproximar de uma luta, que você começa a diminuir muito o que tá comendo. E as flutuações do peso num curto espaço de tempo, elas não costumam ser da gordura. A gente acha que perder o peso é gordura, mas na verdade ela vem da glicose que tá dentro do músculo, que é o glicogênio muscular. Aí esse glicogênio muscular, quando sai do músculo, ele tem água dentro. Então, pode ter, dizer, 2 a 3 gramas de água pra cada grama de glicose, o conteúdo do intestino também, a fibra, e o preparador na luta, quando vai lá ter que se pesar, você até começa a diminuir a quantidade de sal, né?